Reflete, para, olha e pensa, olha ao seu redor Eu sei que tu me inveja só porque eu porto ó É o bondido que zeor, aquele que barulho dá Vai Paulinho, vai Paulinho Vem dar uma pentada, é só crente, homem Vai, sucessante Oi Oi Se nós é zica da balada, ou pica do bagulho Eu sei que aonde nós vai, pode pá, nós para tudo Todo mundo olhando e falando, que bom dia é esse Aonde chega é invejado, a sovinha não aguenta De oucle ou de lacoste, pra mim tanto faz Dinheiro nós temos de monte, mas nós não somos boy Portando o que tá na moda, na balada é só moleque zica Dica tron, tênis da Nike, pode crer é nosso estilo Não me tomala não, mas nosso bonde é zica É o bonde dos milhão, é só rolê de captiva Vai, vai, vai Oi, quando nós tá no rolê as novinhas ficam olhando Mas eu não tenho culpa se o bonde é só portando Nosso bonde é aquele, que só anda chique Você não sabe, eu vou te falar É o bonde do QZO, aquele que para os lugares É o bonde do QZO, aquele que para os lugares E aí, DJ, MC e Lucas, Zek Produções, é nóis, caralho